Hoje nós estamos há quatro meses que o Rui faleceu, não é? E então a gente resolveu fazer uma conversa com ele, não é? Uma conversa. E convidamos algumas pessoas que tiveram mais ou menos familiaridade com ele para dizer algumas palavras, não é? E então essa nossa reunião serve para rever amigos, não é? Inclusive eu descobri hoje que vários dos amigos que estão aqui com a máscara eu não consegui identificar, não é? Só depois que a pessoa tirava a máscara que eu descobri quem era, não é? E isso aí também é porque ficamos esses dois anos sem ter contato com as pessoas, não é? E então essa reunião hoje serve também para a gente rever, não é? Rever os amigos que ficaram distantes por mais de dois anos. Então, hoje, eu não vou falar do Rui, porque várias pessoas vão falar sobre ele, não é? E então eu queria agradecer, não é? E dar as boas-vindas, não é? A todos que estão aqui, não é? E queria, então, passar a palavra à Priscila, que está lá, a nossa arquiteta, curadora de artes visuais, não é? E ela, então, vai organizar essa nossa conversa de hoje. Legal. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso vê-los aqui, ainda mais com a casa cheia, depois desse período de fechamento. Eu fiquei incumbida de apresentar a mesa e eu posso dizer que foi um processo muito importante revisitar alguns dos parceiros e parceiras do Rui. Então, obviamente, a gente não conseguiu cobrir todos os nomes que estiveram em contato, mas a ideia é que com essa somatória de depoimentos a gente possa fazer jus numa homenagem de tamanha importância quanto à contribuição do arquiteto não só para a vida do Instituto, mas também da produção arquitetônica brasileira. Bom, eu vou ser bem sucinta, começar chamando os membros que vão participar dessa conversa. Eu começo com o Abílio Guerra, arquiteto, mestre e doutor de História pela Unicamp, professor da Falma Kenzi e editor da Romano Guerra e do portal Vitruvius, que organizou o livro dedicado ao Rui, que faremos hoje o lançamento. Abílio, muito obrigada. Na sequência, eu chamo a Sabrina Fontenelle, arquiteta e urbanista, mestre e doutora pela FAUSP, finalizou sua pesquisa de pós-doutorado sobre habitação, gênero e modernidade, e atualmente é responsável pela Direção de Cultura do IAB. Na sequência, eu ainda não o vi, talvez não tenha reconhecido por conta da máscara, mas José de Souza Martins já chegou? Ah, desculpa, professor. Bom, escritor e sociólogo brasileiro, é professor titular, aposentado do Departamento de Sociologia, e professor emérito da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo. Ah, o Rodrigo acabou de me lembrar que também é membro da Academia Brasileira de Letras. Paulista, desculpa. Te promovi na apresentação. Bom, nosso quarto nome de hoje é a Cleide Alves, educadora e líder comunitária, presidente da UNAS, União dos Núcleos de Associação de Moradores de Heliópolis e Região. A Cleide já chegou? Está a caminho. Bom, então já deixamos reservado o lugar. Renato Anelli, finalmente arquiteto urbanista, mestre em História pela Unicamp, doutor em História da Arquitetura, atualmente é professor da Falma Kenzi e conselheiro do Instituto Lina Bobardi. A querida Marci Junqueira, assessora de comunicação da RODE e do PROCON, foi também responsável pela fundação do Pool de Comunicação em 1997, já há 30 anos dedica-se à área da arte e cultura. E fechando a nossa mesa, Paulo Miada, arquiteto e mestre pela FAO, é curador-chefe do Instituto Tomiotak e foi curadora de junto da última Bienal de São Paulo. Passo a bola então para o Paulo contar um pouquinho mais sobre a dinâmica da mesa e da continuidade às falas. Muito obrigado a todas, a todos pela presença, obrigado pela apresentação e também por ter nos conectado todos para a gente poder estar juntos hoje. Nós estamos vivendo um ciclo de encontros à espera e com certeza esse, para a gente, era um dos encontros mais aguardados. Desde 27 de novembro, a gente guarda a emoção, a memória, a despedida do Rui Otak. E sabia que há todo um processo de rememoração, compartilhamento, conforto, memória, crítica, história, que já vinha se desenhando, precisa tomar novos passos. Então hoje é mais um pequeno passo nesse caminho de uma lembrança que vai durar muito tempo, já que estamos aqui hoje falando da memória de um arquiteto que marcou esse país, marcou essa cidade de forma inapagável. Então eu acho que é especialmente bonito estarmos hoje falando de um arquiteto que era apaixonado pelos espaços de encontro, num espaço central de encontro de um edifício que guarda o nome da sua família, num centro cultural que homenageia a memória da sua mãe e cercado de amigos, colegas, parceiros de vida, além da sua família, que é representada pelo Rodrigo, pela Elisa, pelo Ricardo. E toda essa família expandida que foi sendo construída pelos Otak ao longo dos últimos anos, incluindo a nossa Marcia. Hoje a gente vai poder ouvir um pouquinho, uma amostra do que todos nós teremos a dizer sobre o Rui. A ideia é que a gente venha um pouco como numa roda de conversa, cada um, vindo ali, começando com a Bílio e vindo nessa direção, cada um fale alguns minutos, e depois a gente possa conversar livremente, confortavelmente, também compartilhando as memórias de todos. Hoje também temos um segundo encontro atrasado, que é o encontro para celebrar esse lindo livro, que é um esforço de crítica, um esforço de compilação, documentação, raciocínio organizado sobre a obra do Rui, com a organização do Abílio Guerra e da Silvana Romano Santos, textos de José Tabacou, Luiz Antônio Jorge e Ruti Verdesign, e um rol exemplar de colaboradores em todas as áreas do livro. Então, vou começar justamente com o Abílio, e no finalzinho dou mais uma palavra. Obrigado, Paulo. Eu tenho esse prazer de sempre iniciar as coisas. A Bílio, a minha vida inteira, desde seis anos de idade, eu sou o primeiro da lista. Então, estou um pouco acostumado com isso. Estou desacostumado em ficar com o público depois de dois anos de pandemia. Eu trouxe até uma cola aqui para falar. Eu conheci o Rui há muito tempo, não sei quando. Convivíamos em ABs, exposições, pienal. E tive esse prazer, eu e a Silvana, que estão aqui comigo, de nos reencontrarmos para fazer um livro, que demorou muito tempo. Foi um livro que é muito complexo, com muita gente participando. A gente queria que fosse só do melhor para ter o nível do trabalho que ele nos ofertou. Eu gostaria... Eu fiz um pequeno texto, vou só mais ou menos olhar para ele, que se chama Rui Otaki Cidadão. O livro chama-se Rui Otaki, arquiteto. Na semana, acho que foi segunda-feira, até o Rodrigo esteve lá, em Campo Grande, foi inaugurado o Aquário do Pantanal. E se chama agora Bioparque do Pantanal. Mudou o governo, mudou o nome, mas acho que esse nome é até mais expressivo e tem mais a ver com o projeto. Eu estava vendo uma matéria no jornal e lá, ao fim, tinha os comentários dos leitores. Em geral, não leio, mas esse eu li, porque era do Rui, e tinha lá alguém reclamando que seria melhor usado o dinheiro se ao invés de um aquário fosse feito um hospital. Eu achei engraçado o raciocínio um pouco fora do prumo, porque não estávamos falando que deixamos de construir 200 hospitais para construir 200 aquários. Era apenas um aquário. E havia também um certo moralismo, nessa aparente visão ética, de achar que um equipamento público, que não seja um hospital, uma escola, a nossa sociedade não merece. Então, eu entendo que esse equipamento, que tem a ver com a extinção, ou buscar, precar a extinção de animais, de peixes, em especial, de você ter um espaço de visitação, que, segundo o Rodrigo, é magnífico, e, pelo que eu vi nas fotos e nos filmes que eu vi, é magnífico mesmo. E, principalmente, de dar às crianças, aos jovens e também aos adultos, a educação ambiental que esse país tanto precisa. Estamos vendo aí a quanto anda a extinção da Amazônia. A cada dia que a gente vê, um pedaço foi comido. Parece que nada está acontecendo. Estamos inertes diante dessa ocorrência. Eu entendo esse aquário, o Rui, que nós esperamos até o limite para incluir no livro já terminado. Ele está presente, mas inacabado. E, infelizmente, por alguns meses, talvez um ano, a gente não tem esse projeto, porque, seguramente, teríamos fotos magníficas no livro, mas fica para o próximo livro. A gente precisa deixar outras pessoas que vão fazer livros do Rui. Mas o que é importante dizer, e é para isso que a gente está aqui, é falar um pouco do Rui. O Rui ficou famoso desde jovem. Ele fez casas magníficas para gente abastada e para gente quase abastada. Casas sensacionais. Ele ficou célebre, que escapou até do nosso campo específico da arquitetura ao fazer marcos urbanos incríveis da cidade de São Paulo. Os dois hotéis, o Renascense, o próprio Nick, e esse espaço que nós estamos aqui, que as pessoas, elas... O motorista de táxi conhece. Então, são realmente referências da nossa cidade. E nós tivemos o prazer. E quando a gente estava fazendo o livro, nós fizemos uma varredura nos anteriores, cerca de uma dezena de livros, a gente viu tudo que tinha sido publicado, fizemos realmente um levantamento quantitativo de quais os projetos que tinham sido publicados. E a gente viu algumas recorrências que inevitavelmente estariam no nosso livro. Mas também algumas omissões. Em especial, coisas que é justamente esse Rui que a gente queria passar, que é esse Rui comprometido com a sociedade. Em especial, o Parque Ecológico de Itaiatuba, um parque magnífico, que a gente, conforme fomos conhecendo a história, mais a gente admirou. Como também o Parque da Cidade em Mugidas Cruzes, que também é um parque que pouca gente conhece, sabe que é do arquiteto. Essa relação que ele tem com essa escala mais territorial também acabou abrangendo o que ele se orgulhava muito, muito mesmo, que era a sua ação em Heliópolis. Creio que, acho que a Cleide, que viria, não chegou ainda, e que vai falar sobre isso quando chegar. Mas ali, são uma série de intervenções que começam com uma intervenção muito pequenininha, de fazer pinturas nas casas, mas só aquilo já animou o pessoal. Depois, uma intervenção em uma casa já existente que foi convertida em uma biblioteca. Era tão especial a história que ele pediu para o Antônio Cândido fazer a lista dos 200 primeiros títulos que estariam na biblioteca. Que luxo, né? A Heliópolis tem uma lista de livros indicadas por Antônio Cândido. E também ele contava muito animado, né? O Gilberto Gil, ministro da Cultura do presidente Lula, foi lá também e acabou com o violão na mão e cantando junto com o pessoal. Então, são essas coisas que ele falava para a gente com muito contentamento. E o Rui, em todas as escalas que ele trabalhou, ele sempre teve um reconhecimento muito grande dentro da instituição arquitetura. Os seus pares lhe conferiram muitos prêmios ao longo dos anos. Então, ele é um cara que foi muito reconhecido por seus pares. O mesmo não pode se dizer de onde eu estou, olhando a arquitetura que é dentro da universidade, onde esse reconhecimento foi muito retraído, foi muito limitado. A gente fala muito do pensamento único, né? O pensamento único habita também muito as universidades. A gente precisa dar cutucões, às vezes até usar da força para a gente abrir formas novas de ver as coisas. O livro tem um pouco essa tentativa também de dar novas possibilidades de ver. E o Rui tem duas situações que eu acho que servem um pouco para ilustrar e também acabar essa breve fala. Eu e a Silvana, durante a produção do livro, tivemos experiências similares, mas um pouco também antagônicas. Eu fui com o Rui, já o livro estava muito avançado, praticamente pronto, mas ele quis muito que eu fosse conhecer o Nick Garden, que é um spa, um hotel de luxo, com várias, como diria, são pequenas casas mesmo, com quartos de hotel espalhados pelo parque, tudo muito bem feito, bonito. E chegando lá, passando próximo ao restaurante, as pessoas se levantavam das cadeiras, iam abraçá-lo, cumprimentá-lo e pediam autógrafos. Eu nunca vi pedir autógrafo para arquiteto. Tinha para o Oscar Niemeyer, mas para o Rui também. E eu contei para a Silvana, só que ela tinha vivido também uma experiência similar e diferente, porque ela foi com o Rui em Heliópolis. Estava o José Tabacou também junto, que é um dos autores dos textos, trabalhou muitos anos, cerca de 20 anos com o Roberto Bulemarques, um cara que tem uma experiência danada nessa escala maior. E estavam lá em Heliópolis, e daí chegaram lá o seu Rui, seu Rui. Então as pessoas chegavam, abraçavam, beijavam. Acho que não pediram autógrafo, mas havia um carinho imenso. Então eu vejo nessas situações, do ponto de vista social, de lugares antípodos na sociedade brasileira, esse reconhecimento. O Rui foi reconhecido pelos arquitetos. Isso já é, vamos dizer assim, quando o arquiteto alcança isso, já tem toda a sobriedade de falar, já fiz a minha parte. Mas o Rui foi um, dois, três, alguns passos à frente, porque ele foi reconhecido por aqueles que legitimamente usam os seus espaços. Ele foi agraciado por esse reconhecimento que não é tão comum. O arquiteto, em geral, passa desapercebido quando tudo funciona. Quando não funciona, se reclama. Mas, então, eu entendo que o arquiteto reconhecido é uma coisa, mas ele é o arquiteto, que é o arquiteto que tem esse prazer da cidadania, de levar o seu trabalho ao que se destina, nosso conhecimento, arquitetura, é o habitado homem em todas as escalas. E o Rui compreendia como poucos essa questão. Então eu entendo que o Rui Otaque, vírgula, cidadão, ou muito cidadão, é o que ficou para mim. Muito obrigado. Alô? Alô? Passo a palavra para a Sabrina, por favor, Sabrina. Obrigada, Priscila. Boa noite a todos, todas, todes. Gostaria de começar agradecendo o convite, especialmente da Priscila Gomes, a quem eu agradeço diretamente, para participar dessa homenagem ao arquiteto Rui Otaque. Especialmente para uma arquiteta como eu, formada na Universidade Federal do Ceará, que conheceu a obra do arquiteto inicialmente pelos livros e publicações e veio a usufruir dos prédios quando me estabeleci aqui em São Paulo há 20 anos. É uma honra estar aqui hoje. Bom, neste processo de pensar e elaborar minha fala, lembro da primeira vez que vi Rui Otaque pessoalmente. era em 1997, eu estava no segundo ano da graduação na Universidade Federal do Ceará e fui a um congresso brasileiro de arquitetos em Curitiba. Meu primeiro evento acadêmico profissional. Rui estava em uma mesa, deseando pacientemente para profissionais e estudantes interessados em sua obra. Não eram autógrafos, Abílio, mas era quase isso. Uma fila longa de pessoas aguardando seus croquis e ele dedicava o mesmo cuidado a todos. Para mim, ele desenha um edifício do antigo Banespa, no Butantã, com sua fachada de concreto armado, representada pelos pontinhos. Poucos riscos, mas a síntese da obra muito bem representada. Guardo este desenho até hoje no meu escritório. Ainda na graduação lá no Ceará, o livro de Marlene Acaiaba, Residências em São Paulo, 1947 a 1975, era como uma bússola para nós estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo. A publicação nos apresentava um método de como pensar em analisar habitações. Dentre as tantas habitações analisadas, a casa de Tomi Autáquio era certamente uma das que eu mais admirava. Lembrando que o livro também foi reeditado pela Romano Guerra recentemente. Décadas depois, já morando e trabalhando em São Paulo, iniciei um curso de pós-doutorado na Unicamp, estudando as ideias de domesticidade moderna e passei a investigar como transformar casas em lares. A pesquisa buscava entender como arquitetos buscam promover a transformação de hábitos e rotinas familiares no programa habitacional. O recorte da minha pesquisa se baseava em apartamentos duplex desenhados entre a década de 30 e 60. Mas o interesse pelo tema da habitação tem me acompanhado na minha trajetória nos últimos anos de atuação profissional e como docente. Algumas vezes me voltei para a residência de Tomi Autáquio, a casa de uma mulher artista, com um programa que levava em consideração atividades domésticas, assim como a necessidade que se tinha de atividade profissional. Como em outras casas paradigmáticas da nossa arquitetura moderna, entre elas a interessante casa Vanna Venturi, era o filho arquiteto projetando o edifício para sua mãe. Mas Tomi era mais do que isso. Era também uma grande referência artista e intelectual para várias gerações de arquitetos e arquitetas. O desafio estava colocado e foi a partir dele que foi construído um dos mais belos exemplares da Escola Paulista. A casa abrigava a vida íntima familiar, rotinas domésticas, mas também espaço de investigação artística, galeria e era local de encontro entre artistas, arquitetos, intelectuais e amigos. Seus espaços organizavam-se a partir de uma cobertura e das entradas de luzes. A casa se transformou na medida em que as ocupações pelos usuários se modificaram. Mas em comum, nas fotografias publicadas em diversos livros, artigos ou apresentadas nas exposições, percebemos a presença das cores, em contraste com o concreto aparente. A presença de vasos, luminárias e sempre uma bela rede, naquilo que poderíamos chamar de varanda. Rastros do morar, como diria Walter Benjamin. Em 2017, eu assumi a cadeira do IAB São Paulo como a conselheira do Comprespe, nosso órgão de preservação municipal, ao lado do colega Silvio Oxman. Deparei-me novamente com a questão que envolvia uma casa projetada pelo arquiteto, dessa vez no Jardim Lusitânia. A residência Paulo Bittencourt, filho, com seus móveis de concreto, seu pé direito baixo, que trazia a sensação de acolhimento e intimidade para a família que ali morou por décadas. O edifício era analisado como mais um conjunto do conjunto da obra de Rui Otaque, que estava em estudo de tomamento pelo Departamento de Patrimônio Histórico. A obra era uma representação da Escola Brutalista de Arquitetura, mas também era espaço, novamente, de encontro e sociabilidade dentro da metrópole paulistana. Rui Otaque sugeria que fosse feito um levantamento constante das obras arquitetônicas, culturalmente relevantes, de modo que os processos de tomamento fossem iniciados em momentos de calmaria, e não quando fossem necessários apagar incêndios. O arquiteto afirmava isso com a experiência de quem foi presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico, o CONDEFAT, entre os anos de 79 e 82. Uma demonstração da sua atuação no escritório, mas também em órgãos governamentais, desenhando o novo em contextos urbanos, mas também atuando sobre perímetros tombados, como é o exemplo a sua casa em Paraty, vizinha do seu amigo Júlio Koczynski, de quem tanto ouvi falar sobre a casa, desenhada com respeito à escala local e com técnicas construtivas tradicionais. Bom, trago essa questão neste encontro porque é notória a importância dos edifícios projetados por Rui na cidade, cuja presença e a significância é inquestionável dentro da paisagem urbana. Acho que o Abílio trouxe aqui vários exemplos, acho que estamos em um deles, mas a gente precisa também chamar atenção e nos voltarmos como pesquisadores, arquitetos interessados pela produção paulistana nas obras do cotidiano, na escala unifamiliar e multifamiliar que marca o modo de vida e o pensamento sobre como a cidade poderia ser. Gostaria de fechar essa fala lembrando dos conjuntos da CDHU de Heliópolis, acho que a Cleusa vai chegar e vai falar um pouco mais, conhecida como os Redundinhos, onde as famílias, o arquiteto e sua equipe participaram juntos em um processo de repensar vidas e rotinas em conjuntos também marcantes e com arquitetura de extrema qualidade. São apartamentos de 50 metros quadrados inseridos em um conjunto de espaços que apresentam possibilidades de recriação, desenvolvimento pessoal e sociabilidade. Novamente volto ao tema adaptação para demonstrar a potência de sua arquitetura em diversos contextos. Rui fez de seus edifícios um convite ao entrar, ao se deslocar, à descoberta. Foi assim com as suas casas, que tentei me aproximar aqui nessa fala, mas também com seus edifícios institucionais, entre os quais nos encontramos neste momento. Obrigada. Muito obrigada, Sabrina. Eu só vou abrir que parece que a Cleide já chegou. Por favor, Cleide, eu gostaria de chamá-la a compor a mesa. Obrigada. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, passo a palavra ao professor. Professor José, por favor. Você que vai falar sobre Heliópolis, eu estava torcendo para você demorar, porque eu vou falar sobre Heliópolis. Só que você conhece Heliópolis, e eu conheço de um jeito diferente. Eu não sou arquiteto e não tenho a pretensão, portanto, de comentar a obra do Rui Otá, que é arquiteto. Mas eu sou sociólogo e trabalho com questões urbanas, questão da pobreza, a questão gravíssima da importância anômala que tem na história social e política do Brasil a questão da propriedade da terra. O capitalismo brasileiro é um falso capitalismo. É um capitalismo rentista, baseado na especulação imobiliária, mesmo grandes empresas, dessas da região amazônica, etc., é especulação, é ganhar dinheiro não produzindo nada. Aliás, um conselho para quem, eventualmente, quiser ficar rico nessa linha é comprar terreno e fazer cemitério, porque é possível vender 4 metros quadrados pelo preço de 40. É a coisa mais incrível que existe em um país com tantos problemas quanto este. Não sigam o conselho. Eu vou falar, vou tocar na questão de Heliópolis, porque eu nasci perto ali de Heliópolis. Cresci ali, eu vi Heliópolis se transformar no que é hoje. Desde que era um terrenão vazio até o alto lá onde ficavam as casas dos engenheiros da cerâmica Sacomã. E, por outro lado, eu trabalhei, cresci dentro da cerâmica São Caetano, que dá fundos para Heliópolis, para o Rio dos Meninos, e uma parte da fábrica ficava mais ou menos, a fábrica que era as cocheiras e as habitações de alguns dos empregados que tinham que morar dentro da fábrica, ficavam onde estão os redondinhos hoje. Então, eu vi um pouco aquele cenário se definindo e se transformando. Eu passava diariamente a vir do lado, que era por onde passava o ônibus, para ir para o São Comã e depois para São Paulo. Eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu lá. E me interessei quando vi no jornal a notícia de que um morador da favela de Heliópolis tinha comentado, tinha ouvido o comentário do Rui Otaque de que aquela favela era muito feia. E, de fato, ela era muito feia. Então, ele foi desafiado por esse morador para, bom, então, a Júlia ia fazer ela ficar bonita, não é? E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. E a ideia de colorir a favela foi uma ideia... Eu vi criticamente aquilo, mas foi uma ideia interessante, porque a moradia popular, que não é nem moradia popular, é favela, é uma coisa muito precária, cheia de injustiças pelas paredes, vamos dizer assim, no meu modo de ver, a questão não era colorir, mas era transformar tudo aquilo. Agora, a questão é saber como e quem é que vai fazer isso, não é? O interessante é que esse desafio do morador estabeleceu um vínculo com o Rui que foi, que encontrou nele, porque não é sempre que a gente encontra nos profissionais dos vários campos de conhecimento, a disponibilidade para entrar na visão de mundo e na lógica de concepção da realidade das pessoas que estão à margem dos centros de decisão, da consciência dominante, etc, etc. O Rui teve essa disposição, o que faz dele uma pessoa completamente diferente dos profissionais geralmente ocupados em todas as áreas. A verdade é que nós não temos tempo. O que caracteriza essa sociedade não é a pobreza econômica, simplesmente, é a pobreza de tempo. Nós não temos tempo e não temos tempo para o outro, especialmente o outro que aparentemente não tem nada a nos dizer e não tem nenhuma retribuição a dar. Achei importante que o Rui tenha percebido isso e isso ele percebeu, e eu me atrevo a supor, por causa do tipo de educação que ele teve, de socialização que ele teve, até mesmo política, sensibilidade para o que é de fato os desafios da realidade. Heliópolis tem uma característica interessante. Eu estudo, eu tenho, eu estudo vários temas na minha área de conhecimento, mas tem uma área totalmente secundária que é a região de São Caetano, porque eu sou de São Caetano e desde adolescente comecei a me interessar pela história regional, porque era uma história não histórica, era uma crônica de jornal em que as pessoas não significam nada, os acontecimentos são irrelevantes, aquela coisa toda. E eu fiz pesquisas sobre toda aquela região que inclui Heliópolis, porque Heliópolis fazia parte da antiga sesmaria do Tijuco Sul e da fazenda do Tijuco Sul, que foi formada com várias sesmarias ali daquela área. Aquela área é na verdade a área de Santo André da Borda do Campo. Esse Santo André de hoje é falso. Botaram o nome lá por motivos políticos, ele não tem nada a ver com Santo André da Borda do Campo do João Ramalho. Santo André da Borda do Campo ficava pelas cabeceiras do atual Rio dos Meninos, que é o verdadeiro Rio Tamanduatei da documentação histórica até o século XIX. Bem, aquela área foi ocupada desde o século XVI, documentadamente, e eu acompanhei isso. O momento mais importante da história regional aconteceu ali, onde é Heliópolis hoje, em 1883, quando houve uma revolta dos antigos índios administrados aos quais o Mosteiro de São Bento cedeu o campo, que é aquela área, para que lá se instalasse quando a escravidão indígena foi abolida em 1756. A revolta foi porque começou a grilagem daquelas terras. Aquela era uma área, ainda há processos de grilagem daquela área na Justiça rodando há anos. E houve a revolta, a terra foi cercada, houve construções de um militar do Exército, parente de altas patentes do Exército brasileiro. E 35 famílias se revoltaram, derrubaram a casa, entupiram os valos, foram todas presas e nunca mais se teve notícia delas. Então, tem uma história, que é a história do terreno marginal, onde há mais liberdade para fazer coisas que não se pode fazer em áreas de terreno institucionalizadas. Aquilo era São Caetano. Então, tem esse São Caetano, que é Heliópolis, onde existe essa história de liberdade criativa e reação, e o São Caetano industrial, fechado, institucionalizado, que é outra coisa. bem, a característica dessa área marginal, territorialmente marginal, se manifesta num fenômeno curiosíssimo, provavelmente você vai falar sobre isso, que foi a fundação de um time de futebol chamado Flor, de São João Clímaco, em 1972. E ali foi uma área de imigração, de gente que veio do Nordeste, veio de Minas, interior de Minas, uma mescla muito grande de pessoas, de negros e brancos, gente que veio da roça, e esse pessoal todo foi trabalhar principalmente na indústria automobilística do ABC, ou naquela área que é uma área industrial, era, não é mais. de noite eles se encontravam num boteco que tinha lá, um típico boteco de periferia, para jogar no minó, jogar 21, tomar uma cervejinha, e lá por umas tantas horas começavam os palavrões racistas, por motivo de perder o jogo, de não sei o que, aquela coisa toda. O líder do grupo era um senhor negro, já de idade. Ele falou, olha, não dá para ser assim, vamos ter que botar ordem nisso aqui. E eles acabaram sendo o grupo que desenvolveu a única medida inteligente de combate ao racismo no Brasil. De que maneira? Não fazendo de conta que nós não somos racistas. Mesmo quem não quer ser racista, é racista porque a estrutura social brasileira induz ao racismo. Eu fiz uma grande pesquisa sobre linchamentos no Brasil. O Brasil é o país que mais lincha no mundo. E, em geral, os estudiosos dizem, bom, o linchado sempre é preto e pobre. Não é verdade. Porque nós somos racistas. É verdade, mas não é assim. Uma coisa que eu pude observar estudando 2028 casos de linchamento é que sendo o motivo do linchamento o mesmo, o desfecho é desigual se o linchado for negro. Acontece assim, o linchamento dura uns 20 minutos. Nos primeiros 10 minutos, para motivo igual, tratamento igual. eu desenvolvi um cálculo de crueldade na prática do linchamento. O índice de crueldade é o mesmo, seja o linchado branco, seja o linchado preto. A partir do décimo minuto, a multidão, a multidão é um ente, não é um conjunto de pessoas, é uma entidade que se constitui repentinamente e desaparece repentinamente. A multidão, quando se dá conta de que a pessoa que está sendo linchada, ou seja, o linchamento não começa porque a pessoa é negra, mas no meio do linchamento descobrem que é negra. O índice de crueldade dobra. Ou seja, nós somos linchadores, somos racistas, enrustidos, ou seja, nós não somos racistas como somos americanos, ainda hoje são, em muitos lugares, o preconceito é contra preto. Aqui é mais grave porque o preconceito é contra a gente, que é uma coisa muito complicada num país como o nosso. Então, essa iniciativa lá de Heliópolis, muito criativa, eu desconfio que eles fazem um jogo anual pela época do Natal, disputa de pretos contra brancos. Existe um documentário feito pelo Wagner Morales, que foi meu aluno e foi orientando da professora Lilia Chovárez, pode ser visto pelo YouTube, vale a pena ver. Esse jogo é preto contra branco. Todos os palavrões do mundo racistas desaparecem nesse jogo como é próprio do futebol de Varze. Depois descobrem todos que são compadres, amigos, companheiros, etc. e reatam as relações. Eu digo que é uma iniciativa importante porque não é uma iniciativa hipócrita, é uma iniciativa que reconhece que o problema existe e que o problema só será vencido se for reconhecido a sua existência. Eu entendo, quando eu li os livros do Rui Otaque sobre Heliópolis, que em grande parte Heliópolis teve sorte de encontrar o Rui Otaque. Mas o Rui Otaque teve sorte de encontrar Heliópolis porque Heliópolis tem uma função que o Henri Leferro chama de reveladora da realidade. Tem uma função metodológica na produção do conhecimento sobre aquela realidade. Aquela população estava disponível para fazer as inovações que o Rui traduziu em arquitetura e iniciativas relativas à moradia em condições tão adversas quanto aquelas que estão lá. Eu penso que essa experiência de Heliópolis ela mostra ela é documental no sentido de que ela mostra uma possibilidade de interferência na realidade social a partir da disponibilidade dos profissionais das diferentes áreas de conhecimento não só arquitetura engenharia mas também medicina e as outras áreas se houver um grande movimento social em torno da disponibilidade criativa da população desvalida. Eu observei durante um tempo e vou terminar com isto uma eu ia buscar minha filha eu morava moro ainda perto do Rio Pequeno eu ia até a esquina buscar minha filha que voltava da escola e observei que havia uma senhora uma moradora de rua depois eu descobri que havia vários e eram mulheres moradoras de rua com o mesmo comportamento ela catava coisas no lixo na porta das casas etc e numa calçada larga de um estabelecimento comercial que estava fechado ela foi montando uma casa imaginária eu escrevi um artigo para o jornal São Paulo que é da arquidiocese de São Paulo a casa imaginária de dona fulana em que eu faço uma etnografia do que essa senhora fazia ela montou todo aquele lixo que para ela não era lixo em dois quadrados grandes do tamanho que ela imaginava que eram cômodos um era claramente um quarto pelo comportamento dela a gente sabia que era um quarto ela passava uma parte do tempo arrumando o quarto a gente via que era não tinha nada era o quarto ela imaginava o quarto e havia inclusive saída uma saída do quarto para a rua e uma saída do que era o outro cômodo a cozinha para a rua quando ela estava na cozinha a gente via que ela estava cozinhando quando ela estava no quarto ela estava arrumando o quarto pondo ordem etc aquilo me chamou atenção na direção do que o Rui percebeu que a casa antes de existir como construção existe como imaginação para as populações pobres a casa é imaginada e ela tem características que muitas vezes um profissional pode não achar relevante né o Rui achou relevante o imaginário da população de Heliópolis como referência para fazer as inovações que ele fez lá interessante que uma das primeiras demandas daquela população foi a biblioteca a biblioteca e eu o professor Antônio Penedo fez uma lista de 200 livros um dos livros é meu ou seja eu estou lá na história de Heliópolis é é muito interessante que outras pessoas se preocupem com o livro há um catador de objetos de rua que mora embaixo de um viaduto lá perto do Glicério que achava livros no lixo ele montou uma biblioteca pública embaixo do viaduto do Glicério as pessoas podem ir lá tomam o livro emprestado elas levam e devolvem quer dizer não precisa a polícia para tomar conta do livro a própria população cuida do livro porque esse livro é um bem comunitário Heliópolis é um bem comunitário e foi isso que o Rui decifrou e transformou num projeto de arquiteto eu lamento não ter tido oportunidade de conversar com ele na Academia Paulista de Letras porque a academia tem 40 membros e a gente se reúne durante uma hora um pouco de esforço a gente aumentou para uma hora e meia que a gente chama de Academia Paulista de Letras do B que é para poder esticar e conversar mas eu sempre tinha muita gente sempre querendo conversar com o Rui e embora não tivesse muita gente querendo conversar comigo mas tinha muita gente querendo conversar com o Rui eu nunca tive oportunidade de falar especificamente sobre isso e sobre a minha visão do trabalho dele como uma pessoa que observa a realidade numa outra perspectiva e que tem uma certa identidade com Heliópolis e o que Heliópolis foi historicamente e representa social e politicamente é isso muito obrigada professor de Souza eu passo a palavra a Cleide Cleide boa noite seja bem-vinda boa noite me perdoe o atraso morri de vergonha na hora que cheguei mas assim dizer eu fico até emocionada por estar aqui esse morador era presidente na época da UNAS que é o João Miranda ele não pôde estar aqui ele queria muito estar aqui e queria dizer que nós que estamos aqui estamos com um grupo pequeno mas o Rui foi muito especial para a gente eu sinto nas vielas nas caminhadas que a gente faz lembrando dele eu sinto que ele está vivo ainda porque ele era uma pessoa que gostava das pessoas e a gente costumava dizer que o Rui ele conseguiu traduzir o que a gente quer de melhor no ser humano né o Braz está aqui ele foi diretor de uma escola que a gente trabalhou junto e trabalha junto o bairro educador e a gente discutia isso com o Rui e aí o Rui percebia né a solidariedade que o povo que o morador tem com o outro né ele falava disso e a gente falava do sonho da nossa casa porque a grande maioria como o senhor mesmo trouxe nós somos nordestina eu vim do nordeste do nordeste minha família a grande maioria a ocupação se deu assim e a gente veio tentar a vida melhor aqui em São Paulo né e a Unas foi construída por essas pessoas essas pessoas que queriam morar essas pessoas que não tinha alimentação não tinha emprego e lá realmente era um espaço a gente tinha condição de arrumar emprego se a gente olhar era um polo industrial naquele local que estava e aí a gente como comissão de moradores a gente conseguiu permanecer naquele local e quando o Rui chega a gente estava na discussão do bairro educador né Braz e aí naquele momento a gente junto com a escola a gente criou os princípios e um dos nossos princípios é a solidariedade o outro princípio é entender a educação como não uma educação dentro da sala de aula somente mas uma educação que extrapola né então a cultura o esporte e o redondinho né e o céu e o céu heliópolis ele foi pensado sentado assim quando ele ia lá a gente sentava numa mesa e ele junto e a gente discutia cada coisinha que a gente gostaria então a gente sempre sentia que o Rui conseguia colocar naquelas curvas aquele sonho nosso aquela vontade nossa de heliópolis ser uma cidade né uma cidade do sol então a gente sabe numa favela lá que a gente não tem regularização ainda mas a gente sonhava com uma com uma cidade com umas casas coloridas né então foi o primeiro projeto a gente conheceu o Rui há 18 anos e o Rui era o nosso companheiro então a gente discutiu cada cor ele falava as cores os moradores vão escolher a gente vai capacitar os moradores para ser pintor e ele era assim ele falava assim tem que ser o melhor quando a gente conseguiu a biblioteca com os livros do Antônio Cândido né a nossa biblioteca tem livro que poucas bibliotecas tem então ele prezava muito isso pela qualidade então ele não reduzia a gente na margem pelo contrário ele valorizava o ser humano o Rui era um ser humano especial por isso que eu digo quando a gente olha inclusive o copinho dele está lá no bar do Geraldo né colocando assim está lá separado né assim para entender que era isso ele vivenciava o nosso dia a dia né sem julgamento né afinal ele tinha um julgamento né porque quando ele chegou lá a gente sentou e foi o João Miranda com a Regina foi a Regina que conseguiu o telefone a Regina Barros e aí a gente ligou e o João ligou num dia aí o João mas eu acho que ele não vem o João é meio desconfiado né Brás eu acho que ele não vem e quando o Rui veio ele vamos andar vamos andar e a gente foi andar nas ruas né então é isso é o ser humano né e quando a gente viu os redondinhos o Genaro mora nos redondinhos quantas vezes o Rui não ia lá e ele conversava com cada um o pessoal chamava ele vem tomar café Rui oh Rui esse é o Rui lá de cima e ele falava quando ele pensou aquele espaço do prédio era pra que a dona de casa que estivesse lá em cima fazendo a sua comida seu arroz seu feijão e falava assim mesmo ia ver a criança que estava brincando lá então são os primeiros Singapura que era foi era o primeiro nome que o Maluf deu Singapura que a gente tem direito de ter um playground né que a gente tem que é colorido isso a gente pode pensar não é nada mas isso para o povo é um combustível então para a nossa organização naquele momento isso nós estamos falando de oito anos atrás foi muito isso foi um grande combustível ele falava olha a gestão tem que ser da comunidade ele acreditava na gente com a capacidade e os governos olhavam meio assim né ele acreditava na gente com a capacidade de ter gestão então quando você traz essa coisa que ele transformou o sonho do que a gente tanto sonhava de ser gente sabe porque as vezes o ser humano esquece isso que ele não é gente né a gente quer ser gente né esse caso que você contou com certeza é isso então assim o Rui ele ele não tinha esses preconceitos ele via naquela pessoa a possibilidade e aí as vezes eu falava ai Rui que bom que você veio ajudar você está ajudando a gente ele não não estou ajudando então eu fui entender isso muito muito depois né porque o que ele estava querendo dizer nós estamos fazendo junto eu estou aqui aprendendo junto com vocês eu estou aqui doando um pouco disso que você traz ele foi muito importante para a gente eu falo ele é muito importante para a gente a primeira ETEC foi o Rui que desenhou a primeira FABLAB foi o Rui que desenhou os primeiros prédios que dá dignidade a cada morador lá a gente se sente orgulhoso um dos moradores Algenário que está aí né a gente sabe disso o Rui desenhou né então e a gente falava de várias outras coisas de pensar o Elio a última vez que ele estava lá a gente comemorou o aniversário da biblioteca antes da pandemia três anos atrás né depois a gente já não não se falou mais né mas para dizer isso né eu acho que é isso que falta né o conhecimento ele é fundamental o conhecimento tem que ser repartido o conhecimento tem que ser construído né então dizer o Rui foi fundamental né para o nosso trabalho para a gente ter essa vontade sabe essa coragem de chegar aqui e dizer e a gente sabe que é importante esse trabalho de humanidade com as pessoas né e o Rui fazia isso naqueles traçados naqueles projetos bom é isso gente eu com certeza é teria muito mas eu sei são cinco minutos agradecer muitíssimo e dizer que se pudesse a gente estaria todo mundo aqui porque a gente ama demais o Rui e para nós para que elas vieram quando eu olho na biblioteca quando eu ando a rua da mina quando eu vou na rua paraíba quando eu estou andando na caminhada da paz o Rui teve com a gente né Braz mas dizer isso para mim o Rui não morreu ele foi uma pessoa que deixou muitas marcas positivas né para a gente ele acendeu aquela luzinha cada vez que ele vinha lá que ele voltava lá com a gente era muito fundamental né eu agradeço muito o dia de hoje para a gente estar aqui é isso obrigado muito obrigada Cleide por esse depoimento tão incrível tão sincero ainda temos mais estamos só na metade Renato por favor eu vou falar sem máscara que eu estou conseguindo mas fala com máscara bem primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e o convite há duas semanas atrás a Biro estava comigo e mais algumas pessoas nós nos reunimos na Casa de Vidro para celebrar os 30 anos da morte da Lina Bobardi e nós fizemos isso no sentido eu abria a conversa dizendo que não era uma lamentação mas era uma celebração uma homenagem no sentido de pensar que não era uma perda final de 30 anos de uma morte mas era o que aconteceu nesses 30 anos e o que ficou daquela obra e como aquela obra já com poucas pessoas que conviveram com ela ainda presentes ativas o que aquela obra ainda tinha de valor e cada vez um reconhecimento maior internacional dessa obra cheia do leão de ouro e o ano passado foi um ano especialmente duro para nós nesse sentido de a gente pensar o que permanece da obra de um arquiteto e dos bons arquitetos ou desses milhares de arquitetos que fazem a cidade e acho que foi um ano especial a gente perdeu o Paulo a gente perdeu o Rui a gente perdeu vou ficar fazendo a lista aqui eu que sou enfim fui solicitado a fazer notas em homenagens a vários que se foram então é obrigatório para a gente ainda mais depois de um depoimento desse dos dois últimos depoimentos pensar o que fica o que vai ser daqui a 30 anos do Rui desse momento em que ele deixa de estar fisicamente entre nós porque ele continua aqui então o que que eu posso dizer do Rui não é uma pessoa com quem eu convivi tive poucos contatos com ele todos muito agradáveis vou contar um depois no finalzinho eu convivo com eu abro a janela do meu quarto eu moro no Itaim eu dou de cara com um prédio do Rui que é muito mais bonito que o meu adoraria morar lá inclusive só que eu tenho a felicidade não olhar o meu que não é tão bonito e olhar o do Rui que é muito mais bonito do que o meu é dourado me dá luz na manhã eu convivo com aquilo lá vai formando essa minha experiência eu ando no meu bairro eu cruzo um outro prédio que é o único que não foi colocado a grade na parte externa e que é uma escadaria assim que foi uma arquibancada para as pessoas infelizmente tem uma plaquinha dizendo isso aqui é propriedade privada não sente mas o Rui desenhou para as pessoas sentarem é um prédio é um prédio de apartamento classe média alta mas é para as pessoas que estão ali passando a rua se quiser sentar sentar então acho que essas características da os arquitetos que gostam de usar o termo de generosidade mas acho que nesse caso se aplica de um arquiteto que constrói esse espaço comum esse espaço público espaço para as pessoas e que isso não compete com a privacidade do apartamento da pessoa da casa da pessoa quer dizer isso é uma lição moderna é uma lição bem aprendida do moderno eu desde estudante eu gostava muito de ver as fotos eu frequentava essas fotos das casas do Rui e gostava de ver aqueles desenhos aqueles espelhos d'água a piscinas levemente sinuosos e ficava pensando como que aquilo representava uma certa ideia de natureza de natureza brasileira esse tema que o Niemeyer trabalhou que o Paulo trabalhou muitos trabalharam de maneira esplêndida ele também eu acabei nunca estudei a obra do Rui estudei o Rindo Leve estudei os italianos a Nina enfim fiz vários fui para outros caminhos mas eu sempre gostei da obra do Rui gostei de ter essa olhar com atenção até que há um tempo atrás já mais dedicado a obras a atuar na área de estudo e mesmo de atuação na área de infraestrutura urbana e meio ambiente um aluno eu ainda estava na USP um aluno falou olha eu queria fazer um trabalho de pesquisa por que você não faz um trabalho sobre os projetos dos parques do Rui para São Paulo e aí ele falou porque a gente tem sempre esse estudo até o Prestes Maia mas o Rui fez dois grandes projetos participou vamos dizer pelo menos assim de grandes equipes dois grandes projetos para o Rio Tietê um primeiro na década de 70 encomendado pelo governo do estado pelo departamento de águas e energia elétrica ele fez para parte da não o trecho central do Tietê mas o trecho de onde está o parque hoje para cima para montantes para o Alto Tietê e outro para baixo passando a confluência do Rio Pinheiros até a Edgar de Souza e fez esses projetos com o Burle Max com a Cisab Sabe e vários outros arquitetos que ali experimentaram uma reflexão experimentaram mesmo um projeto que seria quase que esse projeto inteiro como é o parque do Tietê ali na região próxima do aeroporto aí a gente levantamos isso não tinha sido tinha pouquíssima coisa publicada sobre esse projeto foi no na Sempra na Daer conseguimos levantar esse material aí nós pensamos bem mas tem que também a participação dele no projeto com Oscar Niemeyer na época do Jânio aí levanta começa a pensar aí um dia nós falamos tem que conversar com ele vamos fazer uma entrevista é uma campanha ele sempre muito gentil com as pessoas todo mundo chegou nos recebeu fomos conversando ele começou a falar daí ele obviamente pegou o giz foi na lousa adoro essa coisa vai na lousa vai desenho e ele desenhou os dois projetos juntos e aí a gente falou putz é um projeto só é um parque só é um parque só no espaço de vai duas décadas que pegaria desde a de Galo de Sousa até as nascentes porque aí tem um projeto de urbanização das cidades gente isso é uma coisa de uma de uma visão de futuro que eu acho que é essa visão que a gente tem realizado em poucas oportunidades o parque de DT que é uma obra marcante acho que convido todos aí eu fui algumas vezes e fiquei realmente deslumbrado levo estrangeiros quando vêm pra cá pra conhecer acho que vale a pena essa visita fora do circuito e o parque de Indaiertuba ou de Mugia eu ainda não conheço que são obras memoráveis eu acho que é essa perspectiva de futuro que eu gostaria que daqui 30 anos a gente estivesse celebrando como realidade pra nossas cidades que seria a realidade pensada pelo Rui muito obrigado gente muito obrigada Renato passa a palavra ao Paulo Miada bom falar uma coisa bastante pontual eu conheci eu sinto que eu conheci o Rui algumas vezes o Rui sobre quem a gente falava na universidade na faculdade de arquitetura o Rui que era o pai do meu colega Rodrigo o Rui que apareceu num congresso de estudantes nacional de arquitetura com toda essa comoção que já foi mencionada depois o Rui irmão do Ricardo que cativou infiltrou um vírus de uma ideia de que quem estava fazendo esse prédio não podia transformar tanto a paisagem desse bairro e tanto a circulação desse bairro e a identidade mesmo do bairro sem também oferecer uma contrapartida urbana e ao oferecer essa contrapartida urbana criar um espaço para a cultura que então foi conduzido pelo Ricardo esses 20 anos como um dos espaços constantes permanentes de encontro troca de múltiplas expressões da cultura depois o Rui filho da Tomy que construiu aquela casa que foi uma casa ateliê espaço de encontro espaço de troca espaço de cruzamento de pessoas de origens identidades repertórios muito diferentes e espaço de produção de décadas de uma das obras mais constantes consistentes e insistentes da arte brasileira então eu fiquei nesses últimos meses lembrando desse último Rui desse Rui que eu conheci pela Tomy e que eu acho que é um Rui que eu quero continuar pensando e tentando compreender que laços de repertório que laços de engajamento artístico plástico criativo urbano cidadão ligaram essas duas existências que agora se reencontram acho que primeiro antes de tudo o mais óbvio é uma confiança de Tomy e de Rui absoluta na fluidez na liberdade e na criação do desenho uma confiança absoluta no saber da ponta dos dedos Tomy pintou uma parte fundamental da sua obra a partir de rasgos de papéis coloridos e outra parte fundamental das suas esculturas dobrando pedacinhos de arame o Rui como a gente sabe esse livro documenta muito bem tinha um poder de síntese plástica do desenho que era o ponto de partida e o modo de rememoração de todos os projetos todos os projetos tinham que caber num croquis numa síntese muito rigorosa e enxuta e livre do traço e eu sinto que para ambos coração e mente se encontravam na ponta dos dedos e aí todas as outras ferramentas a resistência dos materiais os processos construtivos as convenções as normas os padrões estavam para jogo para serem desafiados desde que o motor passasse pela ponta dos dedos o segundo laço é o laço da aposta radical nas cores na sua vibração Rui falava na cor compromisso que não é uma cor pela metade não é uma cor para enfeitar é uma cor que vai mudar radicalmente a memória e a percepção dos espaços a Tomy falava que entre os muitos motivos que a seguraram no Brasil onde ela tinha vindo a princípio para fazer uma visita familiar estava a luz brasileira e o modo como ela fazia o amarelo ser algo que ela nunca tinha conhecido no Japão então essa aposta radical nas cores compromisso nas cores forte também com certeza é outro desses laços e um terceiro talvez mais sutil mas que com certeza se revelava nas conversas com ambos é uma é uma confiança mais do que uma confiança uma empolgação vital na abertura do sentido do que eles faziam para a apropriação pelas leituras e pelos afetos das outras pessoas se tinha uma coisa que deixavam Tomi e Rui muito felizes eram pessoas trazerem para eles outras percepções outras memórias outros modos de fazer analogias com as formas e cores e espaços e marcos e monumentos que eles trouxeram para as nossas cidades especialmente para São Paulo então eles compartilhavam essa dedicação a produzir presentes não solicitados e no entanto profundamente acolhidos a gente ninguém seria capaz de dizer para o Rui construir um prédio assim ninguém seria capaz de fazer essa encomenda de imaginar um hotel como o Nick de imaginar se fosse simplesmente uma encomenda os redondinhos não existiriam é um corpo a corpo com desenho e nesses casos também corpo a corpo com a paisagem do entorno e com as pessoas engajadas no processo que fazem aparecer um presente que vai além das expectativas plausíveis e aí tem que ser perseguidos no embate com a realidade e por último e quem conviveu muito de perto com os dois sabe muito bem um laço ético que é o comprometimento inabalável com a ética do trabalho que foi o motor contínuo da existência de Rui da existência da Tomy que fazia com que eles não se contentassem simplesmente em fazer para dizer que tinham feito mas tivessem que eram sempre os primeiros a se cobrar a percepção de que eles estavam fazendo o melhor possível para que aquilo não fosse simplesmente atender a uma necessidade mas fosse um modo de existência de vida para onde o melhor das suas existências tinha que passar a convergir e desaguar de alguma forma então acho que esses são alguns dos laços que eu enxergo nesse Rui que eu conheci por meio da Tomy e que eu espero que também se expandam para a família e para muitas outras pessoas que conhecem as suas obras vivem com as suas obras nas suas janelas nos seus museus nos seus espaços no seu repertório no seu imaginário Obrigado Obrigada Paulo Bom, passo a palavra a Marci Junqueira A Priscila esqueceu de avisar quando ela me apresentou que eu estou aqui porque eu sou cunhada do Rui Otaque é a minha maior credencial no meio de tanta gente bacana que tem aqui Eu hoje estava conversando numa reunião aqui que eu tive no Instituto como é que eu posso falar do Rui sem falar de arquitetura porque o Rui é arquiteto cidadão arquiteto homem arquiteto pai arquiteto irmão arquiteto filho arquiteto cunhado e eu acabei sendo uma cunhada meio arquiteta porque eu fiquei 27 anos escutando ele falar de arquitetura e era muito delicioso a coisa que eu mais aprendi com o Rui é saber como a gente pode ter um amor grande para alguma coisa então acho isso é uma coisa que ele deixou para mim que eu acho muito importante e que não é muito diferente da família toda meu marido Ricardo sabe muito bem o que o Rui tem de muito que eu acho muito interessante que ele era o manda-chuva da família numa família de manda-chuvas porque cada um é um manda-chuva de um jeito mas ele era um manda-chuva mais explícito porque ele peitava qualquer coisa que o Rui sobretudo ele era um grande grande corajoso ele não era só corajoso para enfrentar todos esses projetos que ele inventa porque tem que ter muita coragem mas ele era muito corajoso para ensinar a coragem para a gente o Rui tinha uma generosidade ele é muito tudo que falam do Rui ele é assim na família também entendeu então se você tem um problema vai contar para ele um problema ai Rui eu estou com um problema ele fala ok está com medo eu achava bom ele falar isso que na verdade é não pode ter medo tem que fazer fez fez e acabou não pode ter medo e eu acho que era isso que ele era um grande corajoso um homem corajoso e uma coisa muito legal de conviver com ele todo mundo sabe era o frescor que ele tinha para todos os assuntos desde uma fofoca até uma grande obra que ele fazia ele enfrentava a vida com frescor com uma juventude inabalável entendeu e a coisa que ele amava era arquitetura mesmo e eu vou ser bem breve e vou falar que quando ele ficou doentinho assim eu não quero ficar triste mas quando ele ficou mais doentinho assim a gente pegava esse livro viu Abílio e Silvana e ele estava assim eu ficava lendo o que estava escrito aqui no livro e ele havia abriu o olho assim fazia assim abriu o olhinho fazia assim então ele e a oração dele também foi arquitetura no momento dele partir então eu acho que não dá muito para separar esse ótimo cunhado maravilhoso que eu tive mas não dá para separar ele do homem que ele foi público porque ele era a mesma pessoa então eu acho que vivo o Rui mas agora eu queria chamar os filhos dele aqui porque viu Rodrigo e Elisa onde vocês estão porque agora a gente como o Rui falava que arquitetura é obra construída essa que a gente vai mostrar ele não pôde ver então a gente vai mostrar para vocês com muita emoção Rodrigo vem aqui Elisa vem aqui cadê vocês? vocês me põem nessa fria agora não vem aqui? vai vem aqui boa noite a todos obrigado pela presença rostos tão amigos aqui presentes vocês não estão me ouvindo? essa é a obra que como o Abílio começou falando é o Aquário do Pantanal que eu concordo que a mudança de nome para Bioparque do Pantanal acho que é feliz foi inaugurada na segunda-feira tanto anteontem é um projeto de 2009 2008-2009 e que ele dedicou muitos anos para para ser construída porque para ele a arquitetura sempre foi a obra construída porque ela tem que ser habitada pelas pessoas e está aqui no caso por peixes também e é por alguns percalços principalmente políticos a obra foi interrompida durante longos anos foi inaugurada então segunda-feira a seminaugurada ainda vai ser mais preenchida por peixes e é uma obra realmente estonteante principalmente estando em Campo Grande uma localidade que infelizmente no Brasil muito centralizador ela é improvável principalmente de uma arquitetura dessa qualidade obra pública ainda e visitar aquele espaço preenchido por pessoas foi realmente muito emocionante representando lá não só meu pai como o escritório também depois de praticamente 14 15 anos se dedicando a essa obra a qual mesmo durante o período de interrupção ele frequentava Campo Grande falava com os políticos de lá para que isso fosse finalizado porque ele acreditava que era isso que tinha que ter gente ocupando a arquitetura e um pouquinho do que o pessoal falou quando eu tinha 12 anos de idade foi quando o meu pai começou a me levar para acompanhá-lo nas viagens naquela época ele viajava muito para palestrar e visitar algumas obras etc e ele começou a me levar e muitas vezes a Elisa aqui também ia e era era muito ele fazia muitas pegadinhas comigo e eu me lembro de algumas vezes a gente visitar algumas obras não necessariamente de arquitetura a gente também ia ver natureza nos levou para a Amazônia Foz do Iguaçu etc ver esse tipo de arquitetura que também não é feita pelo homem e ele fazia umas perguntas para mim que eram eu me senti até um pouco a prova ali quanto você acha que tem aqui de pé direito a largura aqui desse espaço você gosta daqui o que você acha dessa luz eu era um moleque e como eu disse eu achava que era tudo pegadinho porque com a vida do meu pai era arquitetura parecia que era um pouco como puxar assunto com um filho que não era arquiteto nem e eu demorei uns 15 anos para entender um pouco isso e ali na verdade ele estava treinando o olhar ele sempre dizia que o arquiteto mas não necessariamente o arquiteto tem que ter um olhar curioso e que então aquelas perguntas eram para instigar esse olhar criar um olhar curioso que vai criando também um repertório mas que essa curiosidade ela tinha que ir além da da arquitetura e dos detalhes da arquitetura tinha que ser uma curiosidade também da vida dos outros de tentar entender o ser humano que afinal a arquitetura a gente faz para os seres humanos e não para si próprio muito menos para a classe e talvez por isso ele tenha fugido daquilo que o Abílio chamou da história única e talvez também por isso ele tenha sido marginalizado muitas vezes nas universidades porque ele estava preocupado em fazer a arquitetura para os outros principalmente para os leigos para aqueles que menos favorecidos também como disse a Cleide isso como estava dizendo minha tia Marci é impossível separar o Rui arquiteto do Rui cidadão para ele uma coisa principalmente o cidadão levava esse tipo de arquitetura então esses espaços generosos eu acho que eles só podem ser feitos também por uma pessoa generosa e isso ele se revelava como pai e também como como arquiteto ali também do escritório onde ele tinha muita sempre teve muita paciência em transmitir os conhecimentos aos desde o estagiário aos arquitetos que estavam lá muitas vezes eu via ele explicando pormenores do projeto a Carla que era sempre foi a secretária dele ou seja não era nem alguém que estava ali na prancheta então ele tinha isso de transmitir conhecimento como disse também o Paulo essa generosidade intrínseca dele que se revelava no cidadão e no arquiteto obrigado bonita bonito eu não vou me alongar muito né já muita informação eu só queria falar que meu pai ficava de muito mau humor quando vinham conversas de condomínio conversas que não traziam nada de novo nem humanamente nem esteticamente então começava a surgir aquele mau humor que se via a onda crescendo então isso era muito interessante também então eu sinto muita falta do mau humor do meu pai só para complementar tudo que foi falado aqui né e o jeito dele de pensar eu acho importante a gente tentar fazer a transmutação para outras áreas completas sabe dar uns saltos assim imagináveis que podem ser dados né ele e tantas outras milhões de pessoas que falaram então esses saltos que ele mesmo gostava muito de ver nas outras pessoas eu acho que esse é o grande convite do Rui né e isso que eu tentei fazer minha vida inteira desde pequena não fiz arquitetura faço dança e teatro etc mas tento dar os saltos que ele dava né a minha maneira e isso que a gente vai fazendo né de humanidade para humanidade de áreas humanas para áreas mas tão ricos e tão e tão ai saudade né saudade bonito bonito tudo obrigada gente obrigada Elisa obrigada Rodrigo bom eu encerro aqui trazendo só um relato que acho que é um relato potente quando a gente pensou a configuração dessa mesa já teve como uma proposta inicial a ideia de uma somatória de perspectivas em torno da produção do Rui e acho que isso não foi ao acaso uma das maiores contribuições do Rui para aqueles que estavam aqui no instituto ou para aqueles que estavam dispostos a pensar arquitetura era pensar arquitetura a partir de uma arquitetura da narrativa a gente brincava muito numa série de conversas que a gente teve sobre a produção dessa possibilidade de narrar o percurso dentro de cada uma das suas obras e como nesse percurso uma série de elementos apareciam com caráter totalmente imprevisível e era muito curioso porque ele fazia constantemente um jogo de me narrar os espaços antes de eu adentrar nesses espaços ou muitas vezes me colocar o exercício de narrar o que eu estava vendo ao entrar pela primeira vez numa arquitetura produzida por ele e era bastante curioso porque ele se pegava com algumas palavras e falava ah você viu tal coisa o que essa palavra quer dizer para você o que essa forma suscitou em você então normalmente a gente trata do Rui sobre essa possibilidade de lidar com a forma e a cor de uma maneira muito contundente mas eu acho que ele era um exímio contador de histórias e um exímio contador de histórias sobre a apreensão da arquitetura e de tudo que ela suscitava então eu acho que esse seria talvez uma das configurações de mesa que ele mais teria prazer em presenciar porque aqui estão elencadas muitas formas de ver a arquitetura dele muitos olhares e muitas palavras potentes para pensar novos estudos acerca da sua produção eu agradeço muito a todos por terem ficado aqui até esse momento e abro a palavra para quem quiser colocar alguma pergunta então olha a gente tem que primeiro já que estamos todo mundo aqui eu tenho certeza que ele vai gostar da gente falar viva o Rui e gostava mesmo é de fé quer abrir então o Brás quer fazer por favor eu ouvi eu ouvi muita coisa sobre o Rui eu fiquei emocionado e vou falar uma coisa do Rui que na realidade eu acho que todo mundo tem que ser uma sociedade educadora que realmente quer construir um espaço para que tenha vida para que tenha dignidade para todo mundo o Rui ele não não é não foi só arquiteto ele não foi só cidadão ele foi um educador o bairro educador de Heliópolis a luta que a gente vem fazendo lá o Rui foi sempre um esteio para essa luta que a gente continua a fazer ele ajudou a gente a pensar não só em Heliópolis ele ajudou a gente a pensar em ir para frente esse bairro educador de Heliópolis ele só está começando só que essa história começou há 50 anos e todos nós temos que ser educador cada profissional desse país tem que ser educador pedreiro tem que ser educador o arquiteto tem que ser educador o engenheiro a mulher que é professora tem que ser educadora todos nós temos que ser educador e outra coisa eu não estou falando de educação que acontece entre quatro paredes eu estou falando de uma educação que vai para além dos mundos muito obrigada então eu me despeço boa noite a todos um bom retorno Obrigada.